Como está essa voz? Oh, thank you. Ótimo, Joe. Eu te amo e eu te amo. Herman Zap, o tal canal do Herman na comercial. Sou eu, graças a Deus, né? Tadas e manias. Olá, boa noite. Bem-vindo ao meu programa. Você, aí, eu, aqui, no Mood. Mood, que eu quero você sempre aqui, aí. Hoje, trouxe dois convidados muito especiais. O primeiro é o homem que eu amo muito. Pois é esse homem que eu devo uma parte do êxito que te diz. De que desfruto. Hoje, senhoras e senhores, o grande empresário musical é Joy Cardoso. Olá, Joy. Obrigado por teres acedido tão gentilmente ao meu convite. Pois, como já sabes, pá, comigo estás sempre à vontade, não é? Ainda me lembra tu, pá, pequenito, nos estúdios do Charquinho? Uma voz que era um amor e... É verdade. Fostes tu quem me tiraste da valeta. Sim, lembra-me como se fosse ontem. Bem, a conversa estava a ser interessante. Mas o mundo não para. Eu, aí, você, aqui. Vou já chamar o segundo convidado, que é um músico moderno. Um músico da pesada. Um grande artista também. Jorge Pimba Marreta e os seus sintetizadores. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Ai, ainda não tinha acabado. Já está? Muito bem. Um grande aplauso para Jorge Pimba Marreta, músico moderno. Boa noite, amigo Marreta. Então, como é que se chama esta bonita melodia que acabamos de ouvir? Bom, a melodia chama-se Penetrações Metafísicas 2. É uma peça construída a partir dos ultrassons que percorrem os neurônios. É uma peça dedicada à sua margem de label. E é também uma composição nitidamente barroca no interior da minha obra. E é muito sexual também, hein? Aham. Muito bem. Gostava de te colocar mais uma pergunta. Quando tu, nos teus concertos, tocas uma peça como esta, que não é propriamente música da pesada, mas sim, é mais uma balada, não é? É mais uma balada. Como é que a juventude reage a isto? Aham. Eu não percebi bem a tua pergunta. Eu gostava de saber se tens projetos para o futuro. Ah, sim. O meu objetivo é fazer uma instalação multimédia na fila, com música, sons e realidade virtual, numa onda cyber, com capacetes e lasers. Aham. Olha, eu a lembro-me de uma série de televisão que era a Galáctica, que também tinha naves. Aham. É natural, é natural que sim. Eu não vejo muita televisão, não é? As minhas composições partem sempre do zero. Muito bem. Bom, vamos entretanto voltar à conversa com Jai Cardoso. Jai, como é que tu vês... os músicos de hoje? Por exemplo, o rock and roll. Bem, eu... Eu prefiro a música mais romântica, não é? Assim, olha aqui como o nosso amigo me reta. No fundo, eu gosto de todo tipo de música, não é? Se for boa, música é música. Muito bem dito. Isso merece palmas. Bem, estamos a chegar ao fim do nosso Taras e Manias. Mas antes, quero fazer-vos a habitual pergunta que faço a todos os meus convidados. Jai Cardoso, quais são as tuas Taras e Manias? Bom, a minha Tara são as massagistas. Eu gosto que me barrem todo com óleo de bebê. E depois, que me dêem tal, tal. Muito bem. Sim, senhor. Muito bem. E o amigo Marreta? Taras e Manias. Bem, eu gosto de me vestir com a lingerie feminina preta. Depois, rega-me com gasolina e roce-me pelos seletizadores todos, que eu nunca ligo à terra. É uma experiência de choque. Aham. Muito bem. Isso merece palmas. Bom, e agora, para acabar, o João Simão vai cantar para vocês um dos seus grandes êxitos acompanhado por esse grande artista Jorge Pimba Marreta. Não mude que eu quero você sempre aí. Não mude que eu quero você sempre aí. Herman Zap. O tal canal do Herman na comercial. Graças a Deus, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.